Ernesto, estou recebendo aqui informação, viu, que pode ser o golpe de misericórdia, né? Estou vendo aqui, ó, que Santas Casas e todo o Brasil tiveram aí um aumento decretado para o setor de enfermagem. Agora, o presidente da Santas Casas do Brasil, de uma entidade que defende a Santas Casas do Brasil, o que ele está dizendo, Ernesto? Parece que ele está dizendo aí que pode ser realmente aí o fim das próprias Santas Casas com os seus trabalhos filantrópicos. É isso mesmo, Ernesto, o que diz, hein? O diretor-geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Mário Bernardes, afirmou que o novo piso salarial da enfermagem poderá representar um impacto financeiro de 6,3 bilhões no segmento. Atualmente, as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais sem fins lucrativos empregam 460 mil profissionais de enfermagem. Somos totalmente a favor de uma remuneração justa aos enfermeiros, mas simplesmente não temos como pagar, observou Bernardes. Ele deu como exemplo os serviços de enfermagem que representam 47% dos custos de uma sessão de diálise. E o valor repassado pelo SUS está 40% defasado. É isso que eu digo a você, né? A gente sabe perfeitamente que não há dúvida qual é o trabalhador no Brasil que não está precisando de uma recuperação salarial. E principalmente na área da saúde, né? Educação. Na verdade, em todas as áreas, o trabalhador tem uma defasagem salarial muito grande. Inclusive é o próprio salário mínimo, né? Agora, eu pergunto a você, Educoro que sai a Correia. Como é que as Santas Casas vão pagar esse aumento se de repente o próprio SUS tem aí uma defasagem como essa? O pessoal da presidência apenas enumerou a questão aí das hemodiálise. Quanto custa aí as enfermeiras que fazem o hemodiálise? O que representa isso? Agora, só nesse setor tem uma defasagem de 40% nos pagamentos. Então, Ernesto, Chico, me parece que as Santas Casas vão realmente daqui a pouquinho fechar as portas porque elas não estão mais resistindo fazer o trabalho filantrópico. Pelo menos é o que eu estou assistindo, inclusive aqui em Araraquara, né? Temos, por exemplo, a Santa Casa de Araraquara, Madalena, que sofre sim com esse impacto financeiro. Está sempre com orçamento estrangulado. A gente percebe que algumas Santas Casas até tentam utilizar parte da sua estrutura para atendimento particular, né? Para poder dar conta dos atendimentos do SUS, que tem uma planilha realmente defasada. Se eu não estiver enganado, o último levantamento que foi divulgado, uma internação custava em torno de R$ 2.500,00 para a Santa Casa, só que ela recebia cerca de 60% disso. E vai ficando, claro, essa defasagem por orçamento da Santa Casa. Então tem que se encontrar um programa, Madalena, para poder suprir essa necessidade do hospital, porque senão o SUS não consegue cobrir. A filantropia também não dá conta. O município também tem um orçamento estrangulado para a saúde. A gente já vem de dois anos de pandemia. É claro que a dificuldade é muito grande. E agora com esse reajuste no estado de São Paulo, que foi divulgado na semana passada, as Santas Casas não vão conseguir ter orçamento. Precisa-se encontrar uma alternativa. Como? Por meio de programas específicos. Aí precisamos estimular o estado, a união e o município para criar essa estrutura financeira. O fechamento de qualquer hospital tem um impacto muito grande no sistema de saúde. E a importância das Santas Casas é enorme. Aqui em Araraquara mesmo, agora a gente tem hospitais particulares, hospital de referência, aquele quando acontece um acidente, alguma coisa, o paciente é levado imediatamente, é a Santa Casa. Então ele é a peça central do nosso sistema de saúde. Se você tiver o fechamento das Santas Casas, isso seria catastrófico para o nosso sistema de saúde. É importante que se olhe com muita responsabilidade e também se faça pressão sobre o Ministério da Saúde para a correção das tabelas, para fazer os repasses corretos, Madalena. Porque ficar só dependendo de caridade, de ficar fazendo ações, vendas de ações, etc., pedidos por telefone, é até humilhante para um sistema que é tão importante para todos nós. Agora, se você analisar bem, os deputados que concederam esse aumento, eles olharam com sensibilidade para a situação dos enfermeiros. Tudo bem, eu acho que quem vai ser contra? Uma coisa que é a questão do aumento aos professores. Quem vai ser contra? Quem vai ser louco? Você conta? Porque a gente percebe que a necessidade é muito grande. Agora, por que antes eles não fizeram uma revisão também no pagamento SUS? Por que os deputados não se reuniram? Falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma recuperação do pagamento SUS a Santas Casas, o Hospital Filantrópico, depois então a gente tasca os aumentos, tem que tascar. Mas antes tem que fazer primeiro essa recuperação. Deu entender? Não. Mas eles tascam esse aumento, pouco se importando de onde vai sair o dinheiro. É, o aumento ele foi proposto pelo governador do estado de São Paulo, né, Madalena? E claro, foi aprovado pela Assembleia. Aí o que que acontece? Não, não, isso é federal. Não, teve o aumento agora recente, anunciado pelo Dória, de 20% no salário da segurança pública e dos profissionais da saúde. e mais 10% para outras categorias do funcionalismo público. Então, claro que tem que passar pela Assembleia Legislativa. Mas é importante que o aumento é fundamental, tem que acontecer. Os profissionais da saúde estão há dois anos trabalhando aí, a exaustão, e precisam ter esse reconhecimento. Agora, é importante que os governos estejam estruturados para garantir esse reajuste, que é merecido, é, e eu acho que está chegando, inclusive, atrasado esse reconhecimento.